Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde, sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos. Isso mesmo, acima de 6 anos, uma ou duas aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, um lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição. Você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora para o vídeo agora. Vem tomar um café comigo. Deixa o like aqui, tá, gente? Eu vou resumir o que eu falei no programa todo. Em vez de usar o termo travar, eu vou usar o termo não avançou. Porque o termo travar, na cabeça de alguns, é, você falou travar. O cara tá pensando, acabou. Travar não é acabou. Entendeu? Então, nesta quarta-feira, dia 4 do 9 de 2024, não avançou a negociação entre Corinthians e Memphis Depay, holandês de 30 anos, que está livre no mercado, que encerrou seu contrato com o Atlético de Madrid em junho, tá? Corinthians fez uma proposta para ele de 2 milhões e meio de reais por mês. Quem vai pagar esse valor é a Esportes da Sorte, né? Ou quem pagaria, a gente não sabe ainda se o negócio vai fechar ou não. Então, o Corinthians, né, ficou a manhã toda e até o início da tarde sem nenhuma posição da Esportes da Sorte, né, sobre o que estava acontecendo, né, em relação à mega operação que contou com a prisão da doutora Deolane e também, né, de influenciadores e também, né, de donos de casa de apostas. Vocês viram a reportagem por aí. Entre os investigados, né, está o dono, né, o CEO, o CEO, o dono da Esportes da Sorte, tá? E de acordo aí com os portais, hoje foi cumprido o mandado de busca e apreensão em um dos apartamentos, né, do CEO da Esportes da Sorte, o Darwin Henrique da Silva Filho. Esse apartamento fica no bairro Boa Viagem, tá? Aliás, ele estava de viagem, estava fazendo uma boa viagem e não acharam ele lá. E no local, segundo a polícia, foram apreendidos joias e dinheiro, tá bom? Esportes da Sorte é o patrocinador master do Corinthians que se colocou à disposição para pagar o salário quase 100%, não era 100%, mas quase 100% o salário do Memphis Depay ao Corinthians, tá? E aí o Corinthians ficou a manhã toda tentando uma explicação, né, para exatamente a ansiedade, que é o seguinte, se criou uma ansiedade na imprensa, se criou uma ansiedade maior ainda nos torcedores, essa ansiedade vai lá para dentro. O jogador só fala disso, o dirigente só fala disso, profissionais do clube só falam disso. E aí a ansiedade está lá no presidente. e nos seus pares. E eles estavam ansiosos para saber exatamente o quanto isso ia influenciar na contratação do Memphis Depay. Até então, até o início da tarde, não tinha posição nenhuma. Até o Corinthians descobrir, tá, que a resposta, que eu não sei por quem veio essa resposta da Esportes da Sorte, foi de que eles não poderiam passar posição nenhuma. Eles não falaram que, ó, não vamos mais contratar o Depay, mas também não falaram. Pode seguir com o plano que está tudo certo, entendeu? O Corinthians ficou com aquele não sei, tipo, e agora? Então, por isso que hoje travou a negociação. Pode se travar amanhã, ou pode encerrar de vez amanhã, tá? Aí vocês ficam, ah, Samir, mas você fala assim, então tudo que der você não erra. Claro, velho, eu não sou dono da Esportes da Sorte, não sou o presidente do Corinthians, não sou o Memphis Depay, amigo, eu não posso tomar uma decisão que ainda não foi tomada por ninguém. Entendeu? Eu estou falando para você o que aconteceu. E o Corinthians recebeu uma informação que houve um bloqueio, tá? Que houve um bloqueio de contas. Agora, eu não sei dizer, e nem o Corinthians eu acho que sabe, pelo menos até umas 5 horas da tarde, umas 17 horas, o Corinthians não sabia qual conta tinha sido bloqueada, se era da Esportes da Sorte, ou se era a conta apenas do seu Darwin, né? Seu Darwin, Darwin, qual que é o nome dele mesmo? Darwin Henrique da Silva, tá? Então eu não sei se a conta dele bloqueou ou foi a conta da Esportes da Sorte. Mas assim, independente se foi a conta dele ou foi a conta da Esportes da Sorte, gente, nós temos já um... Olha aí, velho, tá? Nós já temos um imbróglio aí. O seu Darwin tá enrolado, meu irmão. Entendeu? Enrolado no sentido de que não que é culpado, mas que deve explicações. A doutora Deolane, né? Hoje ela não vai dormir em Alphaville, não vai passear nos carros roxos dela. Hoje ela dorme na cadeia. A polícia, a polícia não, a justiça, já negou o pedido de habeas corpus, tá? Então, hoje ela já vai... Hoje, ó, hoje é cana já, meu irmão. Entendeu? E eu não tô feliz por isso, ou torcendo pra ela ir em cana, porque eu não... Meu amigo, eu não sei o que tá acontecendo. Entendeu? Ela pode ser inocente, pode ser culpada, isso aí não vem ao caso. Não tô aqui pra falar da doutora Deolane. Tô aqui pra falar de Corinthians, tá? Só que que ponto chegamos, né? A última vez que eu tinha falado de doutora Deolane em Corinthians foi uma visita do Biro e do Wesley na casa da doutora. Entendeu? Tava bem mais tranquilo o papo. O Wesley lá, os caras com uma garrafinha na mão. Parece um bebezão o Wesley lá, assim, na casa da doutora. Era muito mais legal. Agora, meu amigo, nós estamos falando de doutora Deolane em Corinthians e em outra situação, velho. Tá? Os caras, eu lembro. Pra deixar o clima leve, né, velho? Pra dar uma quebrada. O Wesley lá, o maior cara de bebezão. Dele, ele vira na casa da doutora. Foi o maior rolê aleatório da história. O Depay, não foi, velho, uma... Isso aí eu não vou criticar eles, não. Não foi uma... Não vou falar tentativa. É uma tentativa ainda, né? Porque vai parecer que já acabou também. Não acabou ainda. Negociação tá aí. Ninguém... Ninguém decretou o fim dela. Tá? Mas, assim, cara, o Depay eu não critico, não, velho. Entendeu? Eu critiquei, por exemplo, eu critiquei, por exemplo, a tentativa do Arthur Cabral, do Corinthians contratar o Arthur Cabral. Pô, você pagar um salário de... Um milhão e lá vai cacetada. Mais... Quase dois milhões de salário. Mais quase vinte milhões de euros. Bom, uma operação que ia dar cento e cinquenta milhões de reais, no mínimo, Arthur Cabral, no Corinthians. Entendeu? Pô, meu irmão. Nem o Cabral, quando descobriu o Brasil, ganhou tanto. Então, essa negociação eu fui contra. Agora, o Corinthians tentar o Depay, cara, eu achei que não foi ruim. Entendeu? Achei que não foi ruim. O Depay não foi ruim. Não foi ruim. Foi muito boa. Mas já estamos no meio do ano, sabe? Já vai acabar o ano. Mas realmente foi uma boa tentativa. É que no caso do Depay, ele só encerrou o contrato dele no final de junho, né? Ele ficou livre em julho. Apesar que você está certo. O Corinthians deveria ter ido para cima dele no início de julho. Não é? Você está certo. Você está certo, João Vitor. Mauro César está dizendo que o Depay entra na lista, hein? Informação. Pedro se lesiona na seleção. Flamengo busca atacante. Depay entra na lista. Hum. Nasco. Né? Aí agora é oficial. Tá? Agora é oficial. Oficial. Tá? O Depay entra na mira do Flamengo, tá? De todas as perguntas que foram feitas aí de superchat. O nosso querido Depay entra na mira do Flamengo, tá, gente? Mauro César que traz a informação. É o Mauro César que traz essa informação. Rapaz. Só está ficando mais difícil, né? É. Só está ficando mais difícil. Mauro Flamengo busca atacante. Após lesão de Pedro. E Depay entra na lista. O Flamengo já vasculha o mercado. Memphis Depay oferecido ao clube, entre outros do país, nas últimas semanas, entra automaticamente em uma lista emergencial. Telefonemas já foram dados por dirigentes para empresários, buscando mapear possibilidades diante das escassas opções. Tá? Então, o Depay que foi oferecido ao clube, né? O Flamengo. Que eu informei vocês sobre isso. que o Depay foi oferecido tanto ao Corinthians como para mais dois clubes do futebol brasileiro, né? O Corinthians abriu a negociação, mandou uma proposta. Agora é o seguinte, né, velho? É aguardar. É aguardar. Tá? Porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Se o Flamengo também ir para cima de outro. Tem que encaixar muita coisa, né? Eu acho que o maior problema agora é esportes da sorte. Entendeu? Caramba, né? Vamos começar. De novo a falar de patrocinador, né, velho? Hein? Meu Deus, hein? Desse jeito eu vou ter que cantar. Esse é o samba do caixote. Esse é o... Eu não lembro o ritmo. Poxa. Esse é o samba do caixote. Só acredita quem é, Loki. Amanhã tem novidade. Semana que vem tem novidade. Eu não lembro o ritmo, errei. Caramba, né, velho? Nunca teve ritmo. Tinha um ritmozinho. Esse samba tinha um ritmo. Esse é o samba do caixote. Ah, acho que era esse o seu ritmo. Esse é o samba do caixote. Só acredita quem é, Loki. Semana que vem tem novidade por aí. Bora, fiel. Vamos curtir. Eu acho que era esse o ritmo. Então já era tudo, Sam? Não. Era tudo, não. Vamos aguardar, gente. Vamos aguardar. Entendeu? Vamos escolher meu troま vir aqui, Mas nós vamos fazer com esse so. Vamos ver. Vamos ver.